Já são oito meses tentando recuperar o prejuízo. Marcos Paulo pagou 9.700 reais por uma carta de crédito de 40 mil, que já teria sido sorteada para outro cliente e estaria sendo repassada. Só que o empresário nunca recebeu dinheiro. Fiz um processo em junho, né? Em julho, na verdade, eu quebrei o contrato, né? E eles me falaram que 90 dias úteis eu ia receber o valor. No dia 2 de janeiro eu vim aqui na empresa para poder receber o valor. Eles já não estavam mais aqui. Além de Marcos Paulo, pelo menos outras 26 pessoas denunciam que a empresa Valores, Negócios e Intermediações recebeu dinheiro referente à entrada de cartas de crédito contempladas, mas não repassou os valores aos clientes. O prejuízo já passa de 150 mil reais. 29.500 para aplicar na compra do caso do veículo. A gente acredita que as coisas vão melhorar para a gente e, ao mesmo tempo, assim, vem todo esse transtorno, essa bagunça, né? É um golpe, é um mix de sentimentos muito ruins, assim, que você não dá para poder distinguir nem o que é que passa na cabeça, no coração. A empresa funcionava em um escritório, no 11º andar deste prédio comercial de luxo que fica no setor sul, região nobre de Goiânia. Nós tentamos contato com algum representante, mas fomos informados de que há pelo menos dois meses ninguém aparece por aqui. Eles não estão mais no prédio. E depois disso ninguém mais voltou aqui da empresa, nenhum representante. Esta mulher é Kelly Kenney Gomes. Ela é quem fazia os atendimentos. Neste áudio, Kelly conta para uma das vítimas que o dinheiro já seria liberado. Sim, mas é esta semana, tá? Até sexta-feira as minhas liberações já vão estar todos ok, tá bom? O nome de Kelly aparece na maioria dos contratos. Fizemos uma busca na internet e encontramos o nome dela como réu em 17 processos na Justiça. Todos de 2019 para cá. A empresa, aberta em janeiro do ano passado, ainda está ativa na Receita Federal. Só que o endereço é de Belo Horizonte e não Goiânia, como consta nos contratos. Tudo está em nome de Cristian George dos Santos. Tentamos contato com o número informado à Receita, mas ninguém atendeu. Nesta conversa, uma das vítimas pergunta como funciona a compra da carta de crédito. A atendente diz, é uma carta já contemplada para você estar comprando um veículo de até 10 anos de uso. Essa carta, vamos somente estar passando ela para o seu nome. A vítima então mandou os dados pessoais e logo depois veio a resposta. O senhor foi aprovado sim. Pode estar pegando a carta naquele valor. A golpista ainda manda um áudio dizendo que o dinheiro estaria liberado em até uma semana. Fechamento de contrato, a gente vai pedir um prato de 3 a 7 dias, que aí a gente vai estar passando a carta para o seu nome e assim fazendo a liberação. Aí você pode estar pegando o veículo. Ednilton pagou 8 mil reais de entrada para comprar uma carta de crédito contemplada de 30 mil. Mas até hoje ele não recebeu. No Facebook, estava procurando o carro. E a foto do carro que eu vi lá era o anúncio dela. Mas a informação era para me passar meus dados para ela, que ela ia ver se contemplava. Eu passei meus dados. Ela contemplou o meu nome. Deu no outro dia, ligou, que tinha aprovado e tudo, para me vir aqui no edifício aqui, fazer o contrato. No contrato, a empresa garante a intermediação para aquisição da carta de crédito contemplada. O documento diz ainda que em caso de rescisão contratual por cancelamento, desistência ou não aprovação do cadastro do contratante, a contratada descontará 20% sobre o valor dado de entrada. Este advogado analisou o contrato e identificou algumas características típicas de um golpe. Nesses contratos, a característica é a ausência de informações relevantes. A ausência, por exemplo, da empresa que opera o consórcio, do valor de parcelas, do número de parcelas, enfim, de características que um consórcio possui e que são invariavelmente indispensáveis para a celebração de um contrato. Algumas vítimas já registraram ocorrência na delegacia e agora esperam receber o dinheiro de volta. Acho que é uma solução. A gente quer tentar achar o responsável, né, para ver se a gente consegue receber nosso dinheiro. E até então a gente sabe que a gente não vai receber, né, porque a gente já sabe que é um golpe, né. Mas a gente vai procurar a justiça para ver se consegue até prender esse pessoal, né. A polícia tem que fazer alguma coisa, a justiça tem que mover para ajudar a gente, né. A polícia tem que fazer alguma coisa, né.